A aula de hoje é para derreter neurônios, certo? Nós vamos ver se tudo aquilo que eu falei foi em vão ou se existe esperança nesse planeta. A gente vai falar de uma coisa que é muito importante quando a gente lida com redes. É muito usual, tá? A gente faz isso o tempo todo, vocês provavelmente vão fazendo o trabalho de vocês. Então, eu resolvi dedicar uma aula só para falar sobre isso. E isso é mapeamento e transformação, tá? Eu quero agradecer aí o Luiz Celso e o Tiago, porque uma boa parcela desses slides são baseados nos deles, claro, com a autorização deles. Eles me cederam gentilmente slides. Então, a maior parte dos slides que vocês vão ver aqui, exceto o estudo de caso, é baseado em uma apresentação deles, tá? Bom, então, quando a gente constrói uma rede, uma das coisas fundamentais que a gente tem que se perguntar, e vocês vão ver isso no trabalho de vocês, é qual é o sentido da conexão que eu estou fazendo entre os nós, tá certo? Então, nesse paper aqui, ele pegou, construiu uma rede, os nós, cor de rosa, seguindo o padrão tradicional, são do sexo feminino, azul do sexo masculino, e eles colocaram aqui as relações sexuais, não é? Obviamente, aqui, eles só estavam relacionando heterossexuais, poderia ter outras relações, mas esse autor aqui escolheu essas relações, entre adolescentes, tudo bem? Então, a aresta está indicando se aquele adolescente teve uma relação sexual com o outro adolescente, certo? Então, o autor escolheu fazer uma aresta, indicando relações sexuais entre adolescentes, e ele construiu uma rede, concorda? Certo? Essa rede, a gente poderia chamar de uma rede sexual, né? Ela, você conseguiria inferir coisas dessa rede? Ela tem um sentido? Você consegue inferir coisas dessa rede? O que eu consigo inferir dessa rede? Vamos lá, lembrando as nossas métricas, o que eu consigo tirar dessa rede? A quantidade de conexões, que seria, por exemplo, quantas pessoas cada um tem relações sexuais, não é? A gente... Hã? A gente poderia detectar aqui pessoas que são hubs, né? Que têm muitas... Né? A gente poderia detectar comunidades, concorda? Você vai ver ali que tem um grupo que tem mais... Vocês conseguem ver comunidades aqui? Tem grupos que se relacionam mais sexualmente entre eles ali, né? Bacana. Agora, por que o título desse slide é representação apropriada? Eu poderia decidir que eu vou pegar todas as pessoas que têm o primeiro nome igual e vou conectar numa rede, ao invés de conectar pelas relações sexuais. Certo? Oi? Hã? Volto. Duas arestas se cruzam? Não. Não. Na verdade, isso aqui foi só porque o autor não conseguiu... são duas arestas independentes. Elas não têm um cruzamento físico. Hã? É. É. Na verdade, isso aí é... É só porque o autor, provavelmente, na hora de arrumar o algoritmo que ele usou para arrumar, não arrumou muito bem e acabou fazendo aquele cruzamento ali. Ah, visual... Visual... É, então... Agora você fez uma pergunta diferente. Porque existe a questão de representação da rede. Aquele cruzamento, ele não existe na representação da rede. A gente não tem aquele cruzamento. Agora existe a representação visual. Aí a gente vai falar sobre visual, vai ter a parte sobre visualização de redes. Aí pode ter alguma... Se isso foi feito por um algoritmo, certo? Pode ter alguma razão para ele ter feito dessa maneira. Porque aí os algoritmos, eles têm regras para decidir a distribuição visual da rede. E aí pode ser que tenha alguma razão para ele ter feito esse cruzamento aí. Tá. Então, a gente poderia ligar as pessoas pelo primeiro nome, certo? Eu ainda iria conseguir construir uma rede, tá certo? Mas, qual seria o sentido dessa rede? Ligar pessoas com o seu primeiro nome? Provavelmente não ia ter nenhuma utilidade, tá certo? Então, essa mensagem, ela serve porque é recorrente todo semestre, que me aparece uma equipe que falou, olha que rede legal, a gente ligou essas coisas. Aí eu pergunto, mas isso significa o que exatamente? As pessoas não sabem responder, elas só construíram uma rede legal. Bom, tem uma galera que tenta sistematizar a razão porque você conectaria coisas, tá certo? E isso é muito importante até para vocês serem criativos no trabalho de vocês. Notem, existem as conexões óbvias que a gente já viu aqui, ou óbvias ou corriqueiras na área de biologia. Por exemplo, uma proteína interage com a outra. Não vou dizer que é óbvia, mas é corriqueira, a gente já viu, a gente viu vários tipos de conexões que são corriqueiras na biologia. Mas a gente pode pensar outras, tá certo? Principalmente quando a gente vai em escalas maiores. Então, eu posso conectar coisas porque essas duas coisas se comunicam. Eu posso conectar coisas porque elas coexistem. A gente falou várias vezes de coexpressão de genes, não falou? É uma coexistência. Eles passam a se expressar juntos, tá certo? Um exemplo de comunicação na área de biologia. Eu devia ter feito essa tabela na biologia, né? Comunicação na área de biologia. Qual seria um exemplo? Hã? Eu já acabei de falar, só que vocês estão dormindo. Interação entre proteínas. Não pode ser um tipo de comunicação? Elas estão fisicamente interagindo. Tá certo? Eu poderia considerar uma comunicação. Tá? É... Referência. Aí, geralmente, por exemplo, você vai estudar referências que são feitas na Wikipedia ou artigos científicos. Tá certo? Confluência. Confluência. São coisas que se conectam porque elas vão na mesma direção. Elas vão se ligar, né? Como rodovias, cidades, circuitos. Correlação. Então, eu posso fazer uma rede correlacionando coisas que estão correlacionadas. Por exemplo, clima, mercado financeiro, neurociência, eu vou analisar fenômenos ou partes que se correlacionam e eu faço uma aresta correlacionando. Adjacência. Então, notem, tem N possibilidades. Vamos ver alguns exemplos. Comunicação é fácil, né? Por exemplo, eu posso pegar e-mails enviados de pessoas para outras e construir uma rede das pessoas que se comunicam por e-mail. Tudo bem? Então, os nós seriam as pessoas, as arestas seriam e-mails enviados. Eu poderia ter um peso nessa aresta que é quantos e-mails enviou. Isso poderia determinar a intensidade da rede. A internet é uma rede de comunicação, concorda? É física, né? Eu vou ter lá uma máquina que está conectada num outro servidor que está conectado. É uma rede de comunicação. Coexistência. Coexistência pode ser o seguinte. Por exemplo, imagina que num artigo científico dois autores publiquem juntos, certo? Então, eu posso criar uma rede pegando o autor A e o autor B e cada vez que eles publicam juntos eu crio uma aresta. Está certo? E o peso pode ser quantos artigos eles publicaram juntos. O que essa rede me daria? o que essa rede me traria? Imaginando que nos nós eu tenho autores e nas arestas toda vez que eles aparecem juntos num artigo. O que essa rede me traz? Oh, vocês estão devagar, hein? Oi? menções? Menções é só se fosse citando. Eles apareceram junto no artigo. Isso quer dizer o quê? Trabalha. Eles colaboram, concorda? Eles escreveram um artigo junto. Então, seria uma rede de colaboração, não é? Eu poderia ter atores que atuam juntos em filmes, certo? Essa é uma rede clássica, certo? E é muito interessante. Tem vários exemplos mostrando coisas muito interessantes de atores que atuam juntos. Eu posso pegar num container objetos que estão no mesmo container, ou tipos de objetos, se eu preferir, o número seria o tipo de objeto, e eu poderia criar uma rede disso. Então, eu posso imaginar qualquer coisa que coexista, não é? A coexpressão seria uma rede de coexistência, certo? Eu posso pegar o gene A e o gene B. Se eles se expressam para cima ou para baixo em conjunto, num certo momento, eu poderia colocar os dois gêneros como nós e criar uma aresta de coexpressão. A gente vai fazer uma tarefa na semana que vem usando coexpressão de gêneros numa rede, certo? Eu posso fazer isso e a gente vai ver no artigo que a gente vai estudar hoje que ele usou essa técnica, eu posso estudar coexistência olhando um texto. Então, por exemplo, tá, esse slide foi criado na época da Lava Jato, tá certo, gente? Então, você vai ver lá uma notícia, não é? Moro investiga Lula na Operação Lava Jato, aí você pode criar, esses três caras vão ser três nós, certo? E como eles apareceram juntos no mesmo artigo, eles vão ter arestas de coexistência, certo? Aí depois tem Lula se reúne com Dilma para tratar, então vai ter aqui uma aresta de coexistência porque eles apareceram no mesmo artigo. Isso é muito usado, gente. Depois eu posso juntar as redes, tá certo? E eu vou criando uma rede de coisas que se relacionam pela coexistência em textos. No artigo de hoje, a gente vai ver que o cara fez isso para ligar sintomas com doenças. Ele olhou coexistência em artigos científicos, tá? Aqui é uma coisa mais sofisticada que um aluno meu fez, que é muito interessante também, tá? Ele, é, ele pegou pessoas que postam notícias no Twitter com hashtags, não é? Mas poderia ser em qualquer rede social, tá certo? E, e se você imaginar que eu vou pegar uma comunidade bem grande e vou fazer uma espécie de panelão dos hashtags que aquela comunidade usa, né? Então, vocês estão vendo que se eu escolher uma certa comunidade, aqui tá uma cloud de palavras, eu vou ter hashtags que são usadas naquelas redes. E o meu aluno conseguiu, inclusive, encontrar essas comunidades fazendo detecção de comunidades, mas isso a gente vai falar depois. Mas aqui eu tenho comunidades que discutem coisas, o interessante nesse trabalho que ele fez, é que a gente não escolheu, o algoritmo automaticamente agregou. Vocês estão vendo aqui, music, tuning, now playing, vocês estão vendo que aqui o pessoal tá falando de música, tá certo? Bom, imagina que eu pego esse grupo que eu tô chamando de uma comunidade, eu tenho um conjunto de hashtags aqui, certo? E aí eu vou pegar uma pessoa e vou pegar vários tópicos que essa pessoa escreveu lá no Twitter e pra cada tópico eu vou pegar os hashtags que ele colocou, certo? E eu vou criar um vetor, lembra da representação de vetor? Representação vetorial, todo mundo lembra? Eu uso pra medir distância, lembram disso? A gente vai ver isso recorrentemente. Eu vou representar a pessoa como um vetor de tópicos. Cada tópico eu vou fazer a contagem de quantos das palavras esse pacotão ele usou, tá certo? Bom, daí eu posso fazer o quê? É, eu posso pegar duas pessoas, tá certo? E posso representá-las como vetores a partir das suas, das hashtags tags que eles usam, tá certo? E eu consigo, fazendo isso, eu consigo medir similaridade entre pessoas de acordo com a distância entre a forma como elas escrevem posts. Então, aqui, a minha conexão, a minha aresta, ela seria definida pela distância entre os vetores. Todo mundo está familiarizado com distância entre vetores que a gente falou lá naquela área lá do, certo? Colaboração entre autores é aquilo que eu já falei, se os dois aparecem no mesmo artigo, eu faço uma aresta e aí eu posso criar, isso é muito estudado, né? E aí vocês estão vendo que os nós aqui estão ampliados pela centralidade, então vocês conseguem ver autores que são mais centrais, o que esses autores que são mais centrais estão dizendo? Que eles têm colaborações, essa é uma rede de colaboração, não é de citação, que eles têm colaborações mais fortes, que ele tem uma rede de colaborações maior, tá certo? Eles estão dentro de uma rede, eles são muito, então vocês estão vendo o Barabase, que é um dos caras que fundou as, que é o cara que fundou a ideia, né? Que juntou todas as ideias e lançou o princípio de redes complexas, ele tem uma grande rede ali de colaborações. Eu também posso fazer, e agora é referência, uma outra coisa agora, a gente falou de coisistência, referência. Se um autor A cita um autor B, eu vou criar uma aresta entre esses autores, tá certo? Então eu vou fazer uma rede, por exemplo, de citações, não é? Se um site A tem um link para um site B, eu vou fazer uma referência. Aliás, a Google nasceu por causa disso, não é? O que a Google fez? A Google criou um enorme grafo das páginas da internet e as referências entre elas. E criando, e medindo a centralidade nesse grafo, ela determinou quem são as páginas mais importantes quando você faz uma pesquisa X. E-mails, e assim por diante. Tá todo mundo acompanhando? eu posso fazer uma rede de confluências, tá certo? Onde as conexões entre as avenidas vão ser nós, tá vendo? E as arestas vão ser as vias que tem a confluência naquele nó. E eu posso usar essas redes para estudar trânsito, por exemplo, para estudar redes elétricas elétricas e outras coisas mais, tá? Então, você consegue, por exemplo, analisar, por exemplo, confluências que são mais centrais. E as confluências mais centrais provavelmente vão ter mais carros que vão estar passando por aquelas confluências. Certo? Você pode fazer redes de adjacência. O que é uma rede de adjacência? Eu tenho um objeto que está do lado do outro objeto, por exemplo, eu posso pensar na adjacência horizontal. O objeto 1 está do lado do 2, então eu crio uma aresta entre 1 e 2. Tá certo? O objeto 1 está do lado do 3, eu crio uma aresta do 1 para o 3. Então eu vou fazendo essa rede de adjacências. Tá certo? Você está vendo aqui que o 2 não está do lado do 3, então não tem aresta aqui. Certo? Bom, agora eu posso fazer adjacência em várias dimensões, por exemplo, pode ser bidimensional. E aí eu vou fazer um grafo de adjacência bidimensional. Então esse grafo representa essa disposição física aqui. Então essa é uma área que ainda tem espaço enorme para a criatividade. Vocês estão vendo que vocês podem pegar o que vocês quiserem e dizer isso é uma rede. Certo? É claro que depois a análise daquilo que vocês estão fazendo tem que fazer sentido. Bom, a gente tem, por exemplo, redes de pessoas que, aqui alguns exemplos, que interagem ou que aparecem em conjunto num texto de um livro. Aí estão Mob Dick, por exemplo, tá certo? Aqui está Les Miserables, se usa muito esses grafos, né? Von Jean é um personagem principal do livro e vocês estão vendo que ele é mais central ali, né? Aqui um exemplo de grafo de transição urbana. urbana. Então, olha só, vocês podem fazer um grafo temporal, certo? Uma coisa antes e uma coisa depois. Então, pense o seguinte, uma pessoa no primeiro momento, no tempo um, ele estava numa pizzaria, certo? E depois ele foi para um jazz bar, certo? Então, eu vou classificar isso aqui como sendo uma categoria que é alimentação, ele foi para a pizzaria para comer e o jazz bar eu vou classificar numa categoria como sendo nightlife, certo? Então, eu vou fazer uma transição aqui de uma pessoa que tem, existe essa transição, a pessoa primeiro vai comer e depois vai para para a vida noturna. Note que os nós aí, eles são categorias de locais, por exemplo, certo? Eu conseguiria criar um nó relacionando pessoas que vão, comem e depois vão para o escritório ou viajam e vão para a educação. eu consigo fazer um nó fazendo as transições entre lugares que as pessoas vão, por exemplo, certo? Depois, existe uma outra relação que a gente chama de correlação, certo? O que é uma correlação? A correlação, eu vou comparar, por exemplo, séries temporais. Então, eu estou chamando aqui cinco séries temporais, são cinco nós e eu vou fazer as arestas correlacionando e aqui a espessura da aresta vai ser quão correlacionada uma onda está com a outra, certo? Como eu analisei todos com todos, eu vou ter um grafo completo aqui ligando todos os nós, certo? Mas, eu posso estabelecer um limiar, por exemplo, eu quero só relacionar ondas que tem de um valor para cima de correlação, tá? Então, aí eu vou detectar outros tipos de relação. A gente vai fazer isso hoje, essa coisa do limiar. Está todo mundo pegando aí a ideia? Todo mundo entendeu? As arestas que estão abaixo do limiar desaparecem. Por que eu faria isso? Oi? Eu quero avaliar aqueles que estão mais relacionados, tá certo? Isso é muito comum. Bom, a gente já mostrou uma rede que seria uma rede de cadeia alimentar, a gente já estudou aqui na sala. Aqui, a gente tem um trabalho interessante que uma aluna minha fez, analisando as cadeias elementares de peixes, de água doce, e ela foi, na época, para estudo de investimento de política ambiental e ela encontra peixes na cadeia alimentar que são mais centrais, o que indicaria que aquele peixe tem uma importância na cadeia alimentar, por exemplo. Aqui tem um artigo mostrando drogas e alvos. Alvos seriam que parte do corpo humano está sendo tratado com aquela droga, e aí você consegue depois relacionar drogas com drogas baseado em alvos comuns, por exemplo, e coisas desse tipo. Interação entre proteínas a gente já viu. E, finalmente, a gente pode, depois que a gente fez, pensou na rede, a gente pode fazer transformação de redes. A gente pode juntar, projetar e fazer a... é... é... eu não sei como eu traduziria thresholding. Threshold seria um limiar, né? Eu não sei como é que eu traduziria... não sei se pode falar limiarização, mas cortar a partir de um limiar seria isso, thresholding. então o que que é joining? É muito comum e a gente vai ver exemplos aqui de pegar redes, duas redes e querer fazer a junção dessas redes numa rede só. Hoje a gente vai falar sobre um join que a gente vai fazer de duas redes, tá? É... e muitas vezes a rede e hoje a gente vai fazer isso vem de lugares diferentes. Por exemplo, é... imagina que eu quero relacionar coisas... é... aqui a Flavor Network que é uma rede de sabores. Então eu posso pegar coisas que eu peguei da web, coisas que eu peguei no banco de dados da área de química, não é? E eu posso juntar essas redes e criar redes que se ligam. É... aqui tem... aqui tá um exemplo, né? Que é essa da... esse é um artigo científico que vale muito a pena dar uma lida mais por descontração, mas é muito interessante. Eles pegaram receitas, né? No mundo inteiro e eles fizeram uma rede de sabores, de componentes, né? De ingredientes interligados e aí depois eles analisaram sabores, comunidades, centralidades, certos ingredientes. Vocês estão vendo o alho ali como componente bem central, enfim. e a projeção, o que que é a projeção? É muito comum, e hoje a gente vai fazer isso, que eu parta de uma rede que é chamada rede bipartida, isso é muito comum, certo? Por exemplo, a gente vai ver que eu vou ter uma rede onde eu tenho doenças e eu tenho sintomas. Por que que ela é chamada bipartida? A rede é considerada bipartida quando os caras do X se relacionam com o Y e o do Y com o X, mas nunca os do X entre eles e nunca os do Y entre eles, tá certo? Essa é uma rede bipartida. Não dá pra fazer muita coisa com rede bipartida, porque rede bipartida não dá pra você ficar medindo centralidade, essas coisas, não faz muito sentido, tá? Então, geralmente, a gente vai querer fazer uma projeção. A gente quer transformar essa rede bipartida numa rede homogênea. A rede bipartida, ela é heterogênea, porque os nós de um lado e os do outro são de categorias diferentes. A gente quer transformar ela numa rede homogênea. E esse processo vai ser o processo chamado de projeção, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de projeção que é interessante na área de química, tá? O artigo tá nas referências, eu devia ter colocado a citação aqui. Mas esse é um artigo que ele analisou aquelas famosas reações químicas, certo? Então, você imagina que um componente B mais um componente E gerou um componente C, o que que ele faz? Bom, ele vai dizer o seguinte, olha, B mais E, ali no 3, vocês estão vendo? Então, 3, o que que é 3? 3 é a reação, certo? É o nome da reação, é o número da reação. Na reação 3, entram o B e o E e sai o C. Tudo bem? Vocês estão vendo ali? Na reação 1, entra o A e sai o B. Na reação 2, entra o C, sai o E e o D. Vocês estão vendo que é uma questão de você pensar para você criar redes, né? O que que a gente vai fazer agora? Isso é uma rede bipartida. Por quê? Porque eu posso ver de um lado os componentes e do outro as reações. Por exemplo, se o A entra para a reação 1 e sai o B, eu posso imaginar que de um lado eu tenho os componentes, do outro eu tenho as reações e eu vou fazendo essas conexões aí. Eu vou montando elas. Ah, está aí a referência do artigo. Está lá embaixo. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou montando uma rede bipartida. O que que essa rede bipartida tem? Ela tem de um lado componentes e de outro lado reações químicas. Tudo bem? Bom, daí eu posso fazer projeções. Por exemplo, e isso é de um artigo científico, né? Eu quero saber que componentes químicos interagem em reações. Isso é importante? É. Na química, isso é muito importante. Eu quero saber que o A e o B, de uma certa maneira, eles podem fazer parte de uma mesma reação. Isso significa que, quimicamente, eles têm algum tipo de interação. Eles fazem parte de uma reação, certo? Então, se A e B compartilham a reação 1 e o A entra e o B sai, eu vou criar uma aresta de A para B, certo? E eu vou colocar um rótulo 1. O rótulo 1 quer dizer que eles interagem na reação 1. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha. O C entra na reação D, sai o D e o E. Então, eu vou fazer do C, que é o cara que entra, para D e E, certo? E o rótulo é 2. Todo mundo está entendendo como é que eu estou mapeando? Então, eu estou conectando o quê? Componentes com componentes, certo? E a mesma coisa na reação 3, certo? É... O B entra e o E entra na reação 3, é isso? O B e o E entram e sai o C, certo? Não há para... É. Espera aí. Entram o B e o E e sai o C, não é isso? Então, está faltando uma aresta do B para o E, é isso? Está faltando uma aresta... Espera aí. O B... Ah, não. O B para o C é o E para o C. Ah, não. Tem o E para o C. O B para o C e o E para o C. Está certo. É o B para o C e o E para o C. Está certo? Agora, se vocês olharem, o outro mapeamento que eu posso fazer é das reações. É como é que as reações se relacionam baseado nos componentes compartilhados. Certo? Então, eu posso ver que a reação 1 compartilha com a reação 3 o B. Estão vendo? Que 1 e o 3 compartilham o B. Então, eu vou ligar o 1 e o 3 porque eles têm um componente compartilhado. A reação 2 compartilha com a reação 3 o C. Então, eu vou ligar a reação 2 com a reação 3. Então, toda vez que eu tenho uma rede bipartida, eu posso escolher um lado ou posso escolher o outro para fazer o mapeamento. Certo? Eu posso dizer eu quero os componentes que têm as reações em comum ou eu quero as reações que têm componentes em comum. E eu vou criar duas possíveis redes homogêneas. A escolha vai ser baseada em quê? Na minha pergunta. O que eu quero responder. Certo? Bom, aqui é um trabalho que eu fiz junto com o Celso que é um trabalho de um grafo que era bipartido ligando sintomas com doenças e isso virou uma rede homogênea. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente vai fazer uma aqui agora. Depois existe aquela operação que é corte por limiar que eu já mostrei para vocês naquele exemplo. Eu posso pegar uma rede e eu posso dizer que eu quero cortar só manter aquelas arestas que estão acima de um limiar. Tudo bem? Todo mundo está... Todo mundo entrou no Neo4j? Porque agora a gente vai... Bom... Legal. Então agora que vocês estão com o ferramental na mão a gente vai aplicar isso a um artigo científico. Está certo? Que é esse Human Symptom Disease Network. A gente vai fazer o mapeamento, etc. Está certo? Eu vou me basear em dois artigos que são... Um é uma espécie de sequência do outro. O primeiro artigo ele só fez a conexão entre doenças baseado na relação entre os genes e na segunda ele fez entre sintomas e doenças baseado na relação entre genes e sintomas. Tá? Bom... Então eu vou explicar em linhas gerais o artigo. Se vocês quiserem eu anexei o PDF do artigo aí ou se vocês quiserem vocês podem abrir o artigo científico. Certo? Basicamente o que eles fizeram? Eles pegaram doenças não é? E sintomas. Isso no artigo científico ele explica como é que ele fez. Está certo? Ele fez uma mineração. Não é? Então ele foi lá na... Lá no PubMed certo? Ele minerou artigos em que doenças aparecem em conjunto com sintomas. Está certo? E ele criou essa relação entre doenças e sintomas. Aí você pode questionar mas André pode ser que no artigo esteja dizendo assim essa doença não tem esse sintoma. e o cara vai do mesmo jeito colocar ali no grafo. Está certo? É verdade e no artigo ele menciona esse problema e no artigo ele mostra que ele fez uma comparação depois. Ele fez uma validação. Vale a pena ler o artigo. Ele fez uma validação com outros bancos que fazem essa relação e mostra que o percentual de casos desse tipo é muito pequeno e pode ser desprezado. Então aí ele criou essa rede. Hoje em dia se eles fossem refazer esse artigo tem técnicas mais modernas de aprendizagem de máquina que você consegue se certificar melhor se ele está dizendo que a doença tem o sintoma ou não tem o sintoma. Uma outra rede que é feita no primeiro artigo e que ele reaproveita no segundo é que ele criou uma rede bipartida entre doenças e sintomas que são compartilhados entre ambas as doenças. Tá certo? É bom não sintomas não desculpa vocês estão vocês não estão não conseguindo nem nem falar não o professor está errado são genes compartilhados tá certo? Entre essas doenças tá? Bom depois o Murilo vai me ajudar a interpretar essa história dos genes mas os dados eles são tirados de bancos como o Min que quando a doença envolve modificação de um gene esse gene vai estar ali relacionado tá certo? Mas também pelo que eu interpretei tem os genes que vão ser afetados por aquela doença ali tá certo? Então não é só gene modificado tá certo? Tanto que vocês vão ver que tem doenças que tem vários genes né? Relacionados com vários genes tá certo? E aí entenda-se por afetados toda aquela discussão que a gente já viu aqui né? Que quando um gene se modifica né? Ele vai alterar a expressão de vários outros genes como consequência tá certo? Beleza? Bom aqui nessa página vocês já estão vendo mapeamentos estão vendo mapeamentos? Então essa é uma rede bipartida e aqui ele falou olha eu posso relacionar as doenças baseado nos genes em comum tá certo? E eu posso relacionar os genes baseados nas doenças em comum tá certo? E aí eu consigo analisar as doenças pela similaridade de expressão gênica ou de genes tá certo? E aqui eu consigo analisar os genes pela similaridade das doenças que eles afetam certo? Tudo bem? E aí eu consigo ver comunidades de doenças vocês estão vendo uma comunidade aqui que é vários tipos de tumor né? Eu posso ver ali uma outra comunidade que envolve coisas que devem ter coisas estão relacionadas vamos dizer assim né? Eu posso analisar doenças que são mais centrais né? E assim por diante Do mesmo jeito ele pegou a rede bipartida de sintomas e doenças e construiu uma rede ali a outra rede né? Então lembre-se eu tenho duas redes bipartidas uma são doenças com genes e a outra são doenças com sintomas né? Há doenças com sintomas ele também montou relacionou as doenças baseadas em sintomas em comum certo? Então duas doenças estão mais relacionadas se elas têm mais sintomas em comum certo? Bom aí ele construiu uma rede ali é o Protein-Protein-Interactyl só pra lembrar né? que a gente viu que as proteínas interagem aí nesse artigo ele combinou essas redes então ele vai fazer uma fusão das duas redes o que que tem na combinação dessas duas redes? Elas têm você pode conectar doenças que compartilham o mesmo gene certo? Então vocês estão vendo genes das doenças só que ele também analisou interação entre proteínas que são decorrentes desses genes tá certo? Então ele você imagina que as doenças têm expressões gênicas né? Será que as proteínas dessas expressões gênicas elas interagem? Aí ele foi construindo uma rede se as proteínas produzidas por aqueles genes interagem certo? e aí ele conseguiu ele chamou a PPI de primeira ordem que é se eles interagem diretamente e segunda ordem se eles interagem intermediário por alguma outra proteína certo? Falei bobagem de primeira e segunda ordem aí? Não? Bom então agora essa rede que é a rede do segundo artigo ela é uma rede mais poderosa porque é uma rede que ele vai relacionar doenças não só pelos genes compartilhados mas também pela interação entre proteínas na primeira e na segunda ordem tá certo? Então vamos dizer que ele está construindo uma interação gênica e das proteínas né? E agora o que que ele faz? bom ele vai pegar a rede de doenças que interagem entre si pelos genes a rede das doenças que interagem entre si pelos sintomas certo? E vai combinar numa única rede final certo? O que que vocês acham que essa rede final responderia? o que que vocês acham que essa rede final responderia? genes é ele está tentando encontrar se existe uma correlação entre as relações gênicas das doenças e a similaridade entre sintomas tá certo? E nesse artigo ele vai encontrar uma forte relação entre essas coisas mas e aí ele encontra coisas interessantes por exemplo é vale a pena ler depois as conclusões nesse artigo mas ele por exemplo vai criar comunidades e ele percebe que essas comunidades nota que essas comunidades estão representando doenças que tem sintomas comuns e genes comuns então você consegue encontrar certas regiões certas categorias de doenças como doenças metabólicas doenças do olho complicações da gravidez e você consegue encontrar essas relações bom essa figura foi reaproveitada não é importante o CITUSCAPE esse aqui vai ser o nosso workflow de hoje vai ter uma fonte de dados aqui que vão ser várias eu não consegui representar mas eu construí um workflow a gente vai estudar isso em detalhes ia ser hoje mas eu resolvi inverter na próxima aula tá hoje eu resolvi pegar essa parte que eu acho que é muito importante e a gente vai agora botar mãos a obra certo eu esqueci de trazer o ninja aqui pra vamos relembrar o que a gente passou sobre o cipher tudo bem a gente lembra que o cipher ele é uma notação gráfica não é isso um nó é representado pelos parênteses você pode dar um create não é então e aí você tem ah eu tenho tô só repassando rápido né eu quero criar um nó que é de um label lembra o que é o label o label é aquilo que a gente usa pra categorizar os nós a gente bota um dois pontos antes um nó que é do label protein namecraft não é ou uma droga aí eu uso o comando create lembram aí o create permite que eu crie isso eu coloco o label aqui logo dentro do parêntese e as propriedades que a gente chama elas vêm entre chaves o nome da propriedade dois pontos o valor da propriedade todo mundo tá lembrado disso aí bom depois a gente aprendeu a criar arestas e as arestas são flechinhas mesmo certo direcionadas e a gente viu que eu posso botar um label na propriedade se eu quiser botar um label no meio da flechinha eu vou abrir um colchete e vou botar dois pontos por exemplo o label que eu quero eu posso botar propriedades também na aresta tudo bem essa é uma repassada tá rápido quando você cria as arestas elas tem que ser rotuladas e tem que ter uma direção aí depois a gente aprendeu o chamoso match o match é uma combinação entre uma variável e uma representação gráfica do que eu quero capturar então quando eu dou um match eu dou uma variável eu dou uma representação gráfica e ele tudo que atender aquela representação gráfica ele joga ele associa aquela variável certo e a variável na verdade vai ser um ponteiro para o cara que atende o match ou os caras que atendem o match se forem vários vocês lembram que ele intuitivamente vai iterando ali dentro certo aí tinha o match mais return aí a gente aprendeu que a gente pode empilhar as coisas não é eu posso fazer um match e posso pedir para aquela variável que eu capturei ele retornar para mim no console por exemplo tudo bem mas eu mostrei também que dá para colocar um where o que o where faz ele define uma certa condição associada então por exemplo eu posso ter um where ali que testa se uma propriedade tem valor maior que zero etc e eu posso usar o match para criar coisas então por exemplo eu posso encontrar dois nós e mandar criar uma aresta certo é o match mais create certo então por exemplo é se eu encontrar que uma proteína interage com outra proteína é relacionada com outra proteína eu posso criar um interact certo legal hoje a gente vai introduzir mais coisas para aprender que são muito preciosas para fazer mapeamento a gente vai aprender a usar o merge certo o merge é um recurso super poderoso do cipher mas vocês precisam prestar atenção certo nele então vamos lá esse slide não deveria estar aí tá eu nem sei porque ele está aí eu vou apagar ele tá gente vai desaparecer aí para vocês porque ele não deveria estar aí tá então vamos lá é eu quero que vocês imaginem comigo dois nós um é uma doença certo e aí eu vou colocar uma propriedade chamada name breast neoplasmas e a outra é um sintoma body weight tá e eu vou correlacionar isso com o artigo mesmo eu vou abrir lá o artigo que vocês tem aí se vocês quiserem abrir também tá certo para olhar é eu vou abrir o artigo e no artigo é aquele human symptoms disease network ele vai mostrar quem são as doenças e os sintomas mais recorrentes por exemplo breast neoplasmas são a doença mais recorrente certo recorrente quer dizer que mais aparece nos artigos científicos não quer dizer que as pessoas tem mais essa doença quer dizer que elas aparecem mais nos artigos científicos e body weight é o sintoma que mais aparece e daqui a pouco eu vou falar dos dados eles estão relacionados existe uma relação entre breast neoplasmas e body weight eu fui lá checar e existe essa relação poderia não existir apesar de serem os dois mais recorrentes então eu escolhi esses dois tá certo a gente vai pegar breast neoplasmas que é uma doença e body weight que é um sintoma tudo bem o que vocês vão fazer vocês lembram que vocês poderiam criar lembram que vocês podiam dar um create tá só que eu posso fazer a mesma coisa com o merge não entendi nada também não não merge tem coisas que são equivalentes ao create ele cria coisas certo mas tem coisas que são diferentes que a gente vai ver daqui a pouco é que se as coisas já existirem ele vai fazer a junção certo é você vai ver se ele reconhecer que alguma coisa já existe ele vai fazer um tipo de junção ele não cria de novo o create sempre vai criar um novo certo ele não junta coisas o merge não se não existir então vamos considerar que não existe certo ele vai criar um novo tudo bem se existir é aí ele vai fazer outras coisas que a gente vai aprender na frente então eu fiz eu substituí o create pelo merge para isso eu posso se eu fizer esses dois merges e não existir os nós ele vai criar os nós exatamente do mesmo jeito que o create fez tudo bem a mesma coisa acontece com a aresta certo por exemplo imagine que entre a doença e o sintoma eu tenho uma aresta que é res ou seja essa doença tem esse sintoma certo então eu posso usar eu ensinei para vocês que eu poderia pinçar uma doença que já existe com match pinçar outra doença que já existe com match e usar um create não é isso então a doença é a variável d o sintoma é a variável s e aí eu mando ele criar somente o res tudo bem tudo bem eu posso fazer a mesma coisa com o merge tá a mesma coisa com o merge ele vai ter o mesmo resultado certo bom então vamos fazer o seguinte agora eu vou pedir devia estar aqui um slide que eu não sei porque não está aqui que era para vocês limparem o ambiente antes de começarem a prática vocês vão entrar no Neo4j agora oi não não é sempre porque se você pode usar sempre o merge porque que o create existe é porque às vezes você não quer que ele crie não quer que ele junte se já existir você quer que ele crie um outro certo e aí o create ele vai sempre criar um outro o merge não se ele reconhecer o padrão ele vai fundir certo então eles não são o merge ele não substitui o create está certo eu estou fazendo um paralelo porque em algumas situações ele se comporta igual é por isso que existe o paralelo é mas imagine que eu desse create duas vezes certo se eu não disser se eu disser que o nome é único eu vou ensinar isso para vocês e der create duas vezes na segunda vez ele vai dar erro certo duas vezes eu mandei da create duas vezes a mesma coisa se eu disser que é único ele vai dar erro se eu não disser que é único ele vai criar dois com o mesmo nome se eu de merge certo a segunda vez ele só sobrepõe a primeira ele não cria um novo é isso que ele vai fazer certo entendeu é mais ou menos porque é o conceito é o mesmo é o conceito de merge sim tá mas bom eu vou colocar aqui para vocês só para ficar fácil é antes do merge aqui eu vou colocar cleaning the environment tá vendo eu vou pedir para vocês entrarem no Neo4j eu imaginei que todo mundo fez o que eu pedi todo mundo deu play lá para não ficar esperando um tempo você não vai demorar o cara que não deu play é o cara que esqueceu a senha vai sofrer porque vai ter que esperar o Neo4j acordar tomar café toda aquela coisa então a gente vai dar um cleaning certo clean é primeiro você deleta todas as arestas porque eu não quero nada da aula passada ah mas eu estou usando Neo4j para o trabalho da minha equipe já era perdeu o playboy essa é a parte que a gente chama perder o playboy vai ter que zerar você devia ter gravado os scripts que você fez tá certo zerei o banco ele não pode ter nada certo nada é essa pergunta também me fiz porque porque que sumiu os labels dos relacionamentos se não sumiu o label das doenças das doenças dos nós eu nunca entendi isso eu achava que era um bug de versão mas as versões vão correndo eles continuam aí eu não sei porquê eu não sei dizer devia ter desaparecido mas basta se você ver node 0 relationship 0 quer dizer que você tá ok certo bom agora o que vocês vão fazer é vocês vão replicar este último comando que eu fiz aqui ah não peraí desculpa primeiro vocês vão dar o merge doença certo vão dar o merge doença e aí ele vai criar uma doença certo depois você vai dar o merge sintoma e ele vai gerar um sintoma certo depois você vai fazer isso aqui ó não com o create não com o merge então você vai dar os dois matches e dar o merge tudo bem e aí ele criou um relacionamento tá e agora eu não sei se vocês lembram como é que você vê o que você fez você quer ver esse resultado como é que você faz você tem que dar match lembram-se aí aqui se você quiser ver o resultado D dizia-se é H S R não symptom lembra que tem que dar shift enter pra ir pra próxima linha return D H S aí ele vai se aparecer essa telinha linda quer dizer que você fez a coisa certa ah André no meu não tá aparecendo o nome da doença certo se não sei ou não tiver aparecendo o nome da doença quer dizer que você fez alguma coisa errada não é brincadeira não é não é porque é o seguinte olha só às vezes quando você clica no nó ele te mostra as propriedades certo e ele permite que você escolha quem vai aparecer como rótulo como é que você faz isso você tem que dizer assim ó pra sintoma eu quero você clica em sintoma eu quero que apareça um nome você tem que ver se tá aparecendo um nome você pode escolher a cor você pode escolher o tamanho então no meu eu escolhi aparecer o nome aí o nome aparece tá vendo aí aqui doença a mesma coisa você pode clicar aqui escolher a cor e escolher o nome tá vendo não é fofinho é fofinho né o Nilford é fofinho legalérrimo né é muito mais divertido do que essas outras negócios de programação porque aqui você vê umas coisas pulando na tela e tal beleza todo mundo conseguiu estamos aí na mesma página todo mundo conseguiu chegar aí legal agora que vocês conseguiram chegar aí vocês vão apagar a aresta que vocês acabaram de fazer só a aresta tá porque vocês vão apagar essa aresta porque a gente vai agora fazer ela de um outro jeito certo então basta você copiar essa basta você copiar esse comando colar aqui e ele vai apagar certo os nós continuam mas a aresta vai ser apagada certo eu só tenho os nós agora agora eu vou mostrar o diferencial do merge agora vocês vão entender porque que o merge tem um diferencial certo o merge ele permite que você diga pra ele o seguinte o que ele faria se o que você tá criando não existir e ele criar um novo e o que ele deve fazer se já existir como é que ele tem que se comportar então funciona assim eu fiz o merge da doença eu fiz o merge do sintoma certo e mandei ele dar o merge no na aresta certo tudo bem aí eu digo pra ele on create quer dizer o que se a aresta não existir e você estiver criando pela primeira vez certo eu decidi que eu vou ter uma propriedade chamada count certo que eu vou inicializar com 1 então o que que vai acontecer a primeira vez que ele criar aresta ele dá o valor 1 certo on match quer dizer se a aresta já existir ela já existia ele não vai criar de novo não não vai mas o que que eu quero que ele faça eu quero que ele some 1 no count não é lindo isso não bateu mais forte o coração agora né vocês não acharam isso linda isso é lindo oi uma excludente não note uma excludente da outra no momento você roda o comando então a primeira vez que eu rodar o comando se a aresta não existir ele só vai dar a um cliente não vai existir um match porque a aresta não existe certo agora se eu rodar o comando de novo uma segunda vez não vai no create vai no match não note isso aqui não é note isso aqui não é uma sequência de coisas é um empilhamento tá certo não é isso e depois isso tá eu estou empilhando as coisas então todas elas vão fazer parte de um comando só que vai uma vez só certo você entendeu então não vai existir assim ah ele criou e aí depois ele vai achar não o one create e o match eles fazem parte desse comando merge aqui eles são como se fossem cláusulas que eu empilhei certo então ou ele vai no create ou ele vai no match ele vai escolher um dos dois não é uma ordem certo tudo bom tudo bem é então você vai ver isso agora vamos lá vamos fazer assim ó vocês entenderem deixa vamos lá vocês vão pegar isso aqui certo e vão colocar aqui peraí aqui certo podem rodar o comando certo tudo bem vamos lá vamos rodar agora aquele comando que mostra o grafo vocês lembram vocês lembram que mostra o grafo que era se vocês der ctrl seta pra cima ele vai mostrando os comandos que você fez tá certo então ou se você não tiver apagado ali embaixo você pode dar um play embaixo de novo tudo bem bom ah André ele criou a aresta de novo criou mas agora vamos inspecionar essa aresta certo você vai clicar em cima da aresta aí vem a sua pergunta quando você clicar em cima da aresta tem uma propriedade chamada count que ele criou tá vendo e count está em 1 por que que count está em 1 porque ele não tinha aresta ele criou a aresta lembra que a gente apagou né ele criou a aresta então ele foi no on create deu valor 1 certo se eu eu posso descer aqui aqui ó e rodar de novo o mesmo comando posso eu posso dar um play de novo ele vai rodar de novo o mesmo comando o que que vai acontecer se eu rodar a segunda vez o comando ele vai no match ele não vai mais no create concorda porque a aresta já existe rodeia a segunda vez o comando certo eu posso dar o play aqui em cima também pra ele trazer de novo o grafo agora trouxe eu vou clicar em cima do rest o que que ele tá me mostrando dois aaaah vocês gostaram né vocês vão ficar quarta-feira o feriadão todo play legal cara play pô mas que legal não fala aí fala aí todo mundo entendeu o que aconteceu aqui todo mundo entendeu isso é lindo mas por que que isso é importante pra mapeamento vocês vão responder isso certo e como é que vocês vão responder isso vocês vão responder isso fazendo o seguinte é bom primeiro vocês vão acrescentar vocês vão fazer esse comando pra acrescentar hipertensão certo com a contagem 4 vocês vão criar vocês vão acrescentar ele com a contagem 4 tudo bem então rodem esse comando e coloquem lá que aí vocês vão colocar hipertensão com a contagem 4 já começa em 4 tudo bem agora eu vou rodar de novo essa consulta e vocês tem que ter isso aqui olha eu tenho duas doenças que estão compartilhando o mesmo sintoma o que que a gente vai fazer um mapeamento certo vocês lembram como é que é o mapeamento esse grafo ele é heterogêneo concorda doença é uma coisa sintoma é outra coisa eu quero fazer o que eu quero ligar duas doenças que tem um sintoma em comum certo e essa é a tarefa que vocês vão fazer agora sem não né vocês vão fazer agora sem não vale colar a resposta depois então se você der esse comando você vai ter esse grafo certo aí a tarefa é dado esse grafo que não está contando a parte vermelha aqui cria uma aresta com o label symptom related ligando as doenças hipertension e breast neoplasms por que? porque elas tem um sintoma em comum ah André mas tem que ser genérico ou pra esse caso você que decide você pode fazer como você quiser você pode fazer genérico ou pra esse caso genérico seria mais legal esta aresta deve ter uma propriedade weight aqui essa aresta que soma as contagens das propriedades do res então você lembra que esse aqui tem um count e esse aqui tem um count lembram? cada uma tem um count eu quero que você some as duas e coloque no symptoms related tudo bem? tudo bem? todo mundo entendeu o que é pra fazer? todo mundo entendeu ou há dúvidas? tá claro o que é pra fazer? vocês vão criar uma aresta ligando vocês vão criar essa aresta que tá em vermelho aí tá? essa aresta que tá em vermelho oi? ooncreate você quer entender isso aqui? note você tá vendo que eu dei dois matchs aqui né retornando aqui pra explicação do match você tá vendo que eu dei dois matchs um pra uma doença que já tava lá que era breast neoplasmas e outra pro sintoma body weight eu dei esses dois matchs então D e S representam esses dois caras que já existem certo? e aí eu vou fazer um merge criando aresta aresta não existe é a mesma coisa que eu faria no create só que eu tô dando um merge no merge eu posso dizer pra ele o seguinte se na hora que você for lá esse res não existir certo? ele não existe ainda ele cai na cláusula oncreate além de criar aresta ele vai setar um atributo count com valor 1 além de criar criar ele sempre vai mas além disso no momento da criação ele seta o count como 1 certo? se ele encontrar uma aresta que já existe porque ela já estava lá ele não vai criar obviamente mas ele vai pegar o count e somar 1 você entendeu? o set o set você tem razão eu não expliquei o set o set é um comando que é usado pra você dar valores pra propriedades então o h representa o res tá vendo? é a variável do res h.count representa uma propriedade count que eu tô atribuindo ao res aqui certo? então o set eu uso porque eu preciso dizer assim olha eu quero que você dê esse valor pra essa propriedade como eu tô fazendo aqui tudo bem? todo mundo entendeu aí? Oi bom depende o que você tá perguntando é eu posso usar pode pode usar duas letras você pode usar duas letras agora a variável res se você tá pensando duas duas arestas tá certo? elas podem ter o mesmo nome não porque você tem que ter uma variável apontando pra uma outra variável apontando pra outra certo? tá? ó vamos lá presta atenção que eu vou fazer aqui agora tem duas maneiras de fazer isso a pior e a melhor vamos fazer a pior que é que é mais produtória certo? eu posso fazer um match assim ó gente ó presta atenção aqui eu tenho uma doença uma ué ah tá congelado peraí deixa eu descongelar pronto deixa eu ver se eu continuo a gravação bom de novo ó eu coloquei match eu tenho uma doença aqui primeira eu vou dizer que é uma desquise tudo bem? e eu vou dizer que essa doença ela tem name dois pontos e eu vou pegar o nome da primeira né breast neoplasma tudo bem? vou copiar da cá aqui eu estou fazendo de uma forma muito simplória tudo bem? vamos lá aí agora então vocês concordam comigo que eu peguei o primeiro nó? aí aqui agora eu vou colocar assim olha H1 S eu estou capturando o relacionamento res dele tudo bem? S ah you got it? agora eu vou botar um sintoma aqui certo? sintoma qual é o nome desse sintoma? bom na verdade aqui eu não precisaria tanto faz porque só tem um mesmo né então eu vou deixar o sintoma em aberto tudo bem? e aí do lado de cá tem um H2 res concorda? tem um outro res e aqui tem uma outra doença é uma disease eu vou chamar name aí eu vou pegar outra doença certo? que é hypertension tudo bem? eu estou meio que trapaceando aqui porque esse script que eu estou fazendo ele só vai servir para essa combinação não vai servir para qualquer combinação mas depois a gente vai fazer um para essa tudo bem? bom aí eu posso fazer um merge eu posso fazer um create nesse caso tudo bem? quem é que eu vou ligar? quem é que está aqui nessa ponta? D1 aqui eu vou criar o o o oi? é na verdade eu só estou colocando direção porque o Neo4j exige, mas nesse caso uma direção não faz nenhum tipo de, não tem nenhum sentido, porque não tem direção, na verdade. É só porque ele exige que eu bote uma direção, mas não tem direção. A doença 1 e a doença 2 compartilham sintomas, mas não existe direção para isso. Se você botou na direção contrária, também tudo bem, tanto faz, na verdade. Entendeu? Eu não estou com fone de ouvido aqui, ele deve estar escutando. Tá, então vamos lá. Aí aqui eu posso ter um symptom, foi assim que eu falei? Related. É isso? Ah, do symptom. Symptom Related. Certo? Eu posso botar logo aqui, se eu quiser, o valor da propriedade? Posso. Posso botar logo aqui, se eu quiser. Tá certo? Mas, mas, nesse caso eu vou exercitar o OnCreate, tudo bem? Porque depois ele vai ser útil para a gente. D2. Então eu vou exercitar aqui o OnCreate. Eu vou botar assim, OnCreate. Aí aqui, nesse Symptom Related aqui, eu vou botar SR. Symptom Related. Certo? Aí eu digo assim, SR ponto. Eu disse que a propriedade se chama Weight, não é isso? É igual ao quê? H1 ponto Counts, mais H2 ponto Counts. Tudo bem? Deu erro. Ah, faltou o 7. Gostou, né? Gostou, né? Todo mundo erra nessa vida. É, é isso aí. Bom, tu criou. Beleza? Eu posso voltar para cá. Se eu quiser, ó. Eu posso dar esse match tirando o res. Eu boto só um R, que é um relacionamento genérico aqui, ó. Se eu quiser. E aí ele vai me retornar todos os relacionamentos. Tá vendo? Ah, não. Mas aqui eu botei só disease e symptom, né? Eu vou botar qualquer nó que eu vou chamar de N1 com qualquer nó que eu vou chamar de N2. Certo? N1, R, N2. Play. Oi? Não, ele pegou os valores de H1 e H2, somou, e na criação ele setou para o SR. Lá do match, é. É, ele vai trazer alguma... Eu pincei lá no match. Ó, se eu botar o symptom related aqui, vai ter seis, que é a soma dos dois. Todo mundo entendeu? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esse cara. Eu vou apagar esse cara. Tá certo? Peraí que saiu o enter antes da hora. Eu posso botar sem direção se eu quiser também, viu, gente? Delete. SR. Eu vou apagar essa relação. Tudo bem? Apaguei. Agora, eu vou fazer ela genericamente. O que quer dizer fazer ela genericamente? Quer dizer que eu vou fazer de um jeito que serviria para o grafo todo. Ele vai mapear o grafo inteiro. Certo? Tudo bem? Ah, André, mas como é que você vai fazer isso para o grafo todo? Eu vou fazer isso para o grafo todo da seguinte maneira. Eu vou copiar isso para cá. Tudo bem? Legal. Aí, você pode dizer assim. Ah, pode ser qualquer doença. Com qualquer doença. Não precisa... Eu não preciso dizer qualquer doença. Ou seja, vamos ler isso aqui, hein, gente? Dado uma certa doença que tem um res, um sintoma, e uma outra doença que tem um res, um sintoma... Então, isso é genérico, vale para qualquer doença. É um desenhozinho. Está vendo o que é um desenho, gente? A gente podia desenhar aqui no quadro. Duas doenças que têm o mesmo sintoma. Certo? Ele vai criar um symptom related entre elas e dizer que o weight é a soma dos dois. Vai funcionar? Vai funcionar? Vai dar problema? Vai dar problema. Tem problema aí. Certo? Tem gente que fez isso e eu vou mostrar só para vocês se deliciarem aqui. Para as pessoas, né? O que vai acontecer aqui? Ele cria duas, porque ele encontrou tanto na ida quanto na volta. Certo? E se o cara colocar sem direção, ele ainda cria dele para ele mesmo. Ele faz a festa aí. Está certo? Ah, então eu tenho que dizer que um é diferente do outro. Certo? É. Mas ainda tem uma coisa melhor que isso. Tem uma técnica que a gente chama de técnica assimétrica. E daqui a pouco vocês vão ver que tem cenário em que essa técnica assimétrica é boa. Eu vou apagar a relação. Apaguei. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou dizer assim. Tudo bem. É qualquer doença. O where. Vou colocar um where aqui. D1. Name. Por exemplo. Eu poderia colocar diferente se eu quisesse. Está certo? Só que isso também vai ser... Ele vai gerar a mesma coisa. Está certo? Porque na ida ele é diferente e no contrário ele é diferente. Então eu vou criar uma assimetria. O que é essa assimetria? Oi. É menor ou maior? É. Tudo junto. Que assimetria é essa? Eu estou dizendo que o nome de um tem que ser maior do que o nome do outro. O maior, quando é texto, ele vai na ordem alfabética. Está certo? Pode ser qualquer assimetria. Essa assimetria foi uma arbitrária só para garantir que ele não vai fazer duas vezes. Porque se o primeiro for maior que o segundo, ele faz em uma direção. Certo? Se o segundo for maior que o primeiro, ele não vai fazer em uma direção oposta. Então se eu der um play aqui... Olha que lindo. Quando eu fizer aqui, ele só faz uma vez. Por quê? Porque na hora que ele foi fazer, ele comparou. E aí ele vai ver que o hipertension é maior que breast neoplasma e na ordem alfabética. Então ele fez nessa direção. Mas não fez ao contrário, porque esse não é maior do que aquele. Essa é uma tradicional gambiarra. É. É uma gambiarra. Certo? Mas vocês conseguem perceber que esse comando conseguiria mapear o grafo inteiro? Conseguiria mapear o grafo inteiro. Está certo? Bom, eu tinha planos de mostrar isso no grafo do artigo, mas não deu tempo. Está certo? Então quem quiser, se diverte em casa. Na próxima aula, eu vou tentar fazer isso mais rápido. Porque na próxima aula... Ó, eu vou fazer essa parte mais rápido, tá? Cena dos próximos capítulos. Eu vou mostrar isso no... No artigo do cara. Deve ser uma coisa rápida. Certo? E a gente vai... Falar na próxima aula, sim, eu vou falar sobre o Workflows. O que é o Workflow? Vocês vão aprender a usar um negócio chamado Orange. Certo? Que ao invés de vocês fazerem tudo isso na mão, como vocês estão fazendo. No tempo da pedra, né? Como falava minha amiga... Como é teu nome? Hã? Isabela falou que a gente está aqui no tempo da pedra lascada. Porque ela usa R. E o R, ela roda o script. E o negócio vai. Está certo? É verdade. Tem uma forma de fazer isso sem precisar de linguagem de programação visualmente, como vocês estão vendo aqui. Usando o Orange. Esse aqui é o Orange. Vocês vão aprender a fazer arrastando um negocinho e configurando. Você não vai escrever código. Está certo? E ele consegue automatizar o processo de construção de coisas. Aí você não precisa ficar sempre... Aí o bom do Orange, que a gente vai ver na próxima aula, é... Ah, mas aí eu resolvi mudar o limiar. Aí você vai lá na caixinha, muda o número, roda tudo de novo. Ele roda de novo. Ah, eu mudei fazer um corte assim. Roda de novo. Ele roda tudo de novo. E assim por diante. Beleza, gente? Oi? O slide. Vocês entregam o slide. Hã? Qual o código? Não. Não, porque você é no slide. Eu vou colocar. Mas no seu, você tem que colocar a minha solução. Você submete o slide. Ah, o slide tem duas questões. Vocês só submetem a primeira. Ah, é a primeira. Ah, é a primeira.